Comprinhas para o Baby e comprinhas para mim também. Quem não gosta, né, de acompanhar o unboxing? Tô aqui pra mostrar pra vocês tudo o que eu comprei, porque muitas das minhas roupas, principalmente as calças, elas já estão ficando apertadas. Tô usando direto essas calças, assim, ó, de academia, porque são as únicas que ainda servem. Comprei vários vestidinhos, comprei já umas roupinhas para o Baby e vou mostrar pra vocês. Vamos lá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu comprei, super baratinho, que me recomendaram, e isso vai ajudar eu a usar algumas das minhas calças que já não fecha mais. É como se fosse um elástico que vai por cima da calça. Algumas calças de gestante, elas já vêm com essa parte, né? E essa band aqui é pra sustentar. Vou conseguir usar as minhas calças que eu já tenho. Com o botão aberto, eu consigo colocar essa band aqui por cima. Eu ainda não testei, foi recomendação das minhas amigas que já foram gravidinhas e compartilharam a experiência. Então, vamos ver. Eu peguei um tamanho grande. Não sei se minha barriga vai ser aquela mega barriga, né? Mas, por via das dúvidas, olha só. É um... Nossa, que material bom. Bem gostoso, assim, ó. Tá vendo? É tipo um elástico mesmo que vai dar sustentação aqui embaixo, ó. E vocês que estão chegando aqui agora, já não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito ainda. Também nos acompanhe nas nossas redes sociais. A gente tá sempre por lá, no Instagram, no Facebook. Então, é basicamente isso, gente. É um elástico de sustentação. E aí eu vou conseguir usar as outras calças. Acho que eu paguei uns 5 dólares nisso. Gente, essa comprinha aqui, eu fiquei, tipo assim, apaixonada. Confesso que eu nunca tinha comprado. Também foi recomendação das mamães daqui. A gente tem um grupo das brasileiras aqui em Sydney, né? Ou mamães na Austrália, enfim. E a gente compartilha a informação. E tem esse site aqui de roupinhas de criança, coisinhas de maternidade, que se chama Pet Pet. Gente, roupinhas, tipo assim, 5 dólares. 11 dólares. Eu ficava assim... Isso é real? Vai ser entregue mesmo? E é. Gente, agora eu tô só curiosa pra ver a qualidade delas. Mas olha só que fofinhas. Olha isso, gente. Sério. Quem é que aguenta? Esse daqui é um tamanho de 9 meses a 12 meses. É um pouquinho maior. Que eu tentei, assim, mesclar. Pegar uma de cada tamanho. Porque, geralmente, nos primeiros meses, principalmente aqui, não é aquele calor, é assim, mega calor. Então, acredito que a gente vai usar mais aqueles macacãozinhos inteiros. Com aqueles bórezinhos. Enfim, tentei mesclar os tamanhos. E olha só que fofinho esse conjuntinho. Qualidade é ok. Assim, não é a mega, mega qualidade. Mas eu também não achei ruim, não. Vamos ver aqui mais. Ai, esse daqui, gente, muito, muito fofinho. É um macacãozinho, uma jardineirazinha. Olha só. Com um rainbow aqui, um arco-íris. E aí vem com essa... Nossa, essa camisetinha aqui, dá pra ver já a diferença de qualidade. Porque essa daqui é muito boa. Muito boa mesmo. E aí vem essa blusinha aqui, ó. Pra usar aqui junto com esse macacãozinho. Olha só que fofo. Ai, gente. Que fofo. Eu já consigo imaginar um bebezinho aqui. Ah, e também tem esse daqui, que eu amei a combinação das cores. Adorei os detalhes. Também a mesma qualidade desse primeiro aqui, ó. Tipo uma sarja. Eu não sei qual é o tecido exatamente. Mas olha só que fofinho. Essa daqui é a camisa, ó. De botãozinho. Essa daqui é de 0 a 3 meses. Essa daqui é menor comparada a outra. Essa calça aqui é tipo um shortzinho, na verdade. Dá pra usar dobradinho. Ai, gente. Sério. Eu fico assim, babando nessas roupinhas. Olha só que fofo. E aí, eu comprei esse daqui também, acho que por 2 dólares. Ó, ele tem tipo uma tinta aqui. Pra fazer o pezinho e a mãozinha com a tinta, sabe? É uma tinta não tóxica. Também sai com a água, então bem tranquilo. Então a gente vai usar assim que ele nascer. Ai, gente. É muito fofo. Muita coisinha legal nesses sites, assim. Que às vezes a gente pensa, meu Deus. Será que eles vão entregar por esse preço? É real. E olha que não demorou muito chegar, viu? Tipo, acho que umas duas semanas eu já tava aqui em casa. Bom, vamos lá para mais roupinhas de bebê. Essas aqui, elas são roupinhas mais basiquinhas que a gente vai usar. Provavelmente no dia a dia. Essa marca é uma marca bem boa. Uma das melhores marcas, eu acho, que pra roupas de bebê, pijamas, essas coisas assim. Se chama Bonds. É uma marca australiana. Eu comprei umas coisinhas que tava na promoção, porque vale muito a pena. Fora da promoção, geralmente é mais carinho. Então olha só. Esse conjuntinho de bodizinho, de 3 a 6 meses. É o tamanho, vem dois. É um todo branquinho. E esse daqui, de listrinhas. Eu acho que esses bodysuits aqui, que são esses macacãozinhos. Esses são os mais, que a gente mais usa aqui, viu? Porque, olha só que prático. Ele tem um zíper, que você pode abrir assim, ó, pra trocar a criança. Não tem toda aquela coisa de ficar abrindo os botões, fechando os botões, que geralmente toma mais tempo. Então esse daqui é bem prático, ó. E as mãozinhas aqui, ele vira como se fosse uma luvinha, ó. Tanto nas mãos, quanto nos pezinhos, ó. Bem prático. Muito legal. E aí eu peguei esse daqui, de estrelinhas do mar. E foram essas as comprinhas para o baby. Agora eu vou mostrar umas coisinhas que eu comprei pra mim. Porque, como eu falei, as minhas calças, elas já não estão servindo. Espero que aquela faixa de sustentação faça com que eu reutilize muito das minhas calças. Mas, ultimamente, pra sair, eu tô usando mais vestidinho, uma coisa mais solta. E os vestidos que eu tenho também já estão apertados, que são mais justos, né? Então eu comprei esses aqui. Deixa eu mostrar um por um. Que eu, particularmente, acho lindo esse modelo de vestido em grávida. Que é um modelo mais tubinho, assim, midi, mais justinho. Que mostra super, né, a barriguinha. Eu acho que fica lindo pra fotos. Esse daqui, ele veste super bem. A qualidade é ótima. Ó, ele é um pouquinho transparente. Depende de como vai ser usado, né? Mas, enfim, vamos ver. E todas essas coisinhas aqui, são tudo da Shein. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, mostrando, fazendo um unboxing de algumas comprinhas que eu fiz na Shein. Muita coisa boa, algumas nem tanto, né, pelo preço. Mas esses vestidos aqui, eu não paguei nada mais do que 20 dólares. Era tudo, em média, 11 dólares, 12, 15. E todos, mais ou menos, no mesmo estilo, assim. Que eu acho que é o modelo que eu vou usar agora. E depois eu posso reaproveitar depois, se for preciso fazer algum ajuste, enfim. E olha só, gente, esse daqui é um outro que eu comprei. Ele é um pouquinho mais larguinho, também no estilo midi. Ele tem uma fenda aqui dos dois lados, ó. Quando eu usar essas roupinhas, eu vou mostrando pra vocês, viu? Na medida em que eu for usando. Porque esse vestido aqui, por exemplo, ele já ficou um pouquinho largo aqui, ó. Sabe? E é um tamanho P. Então, eu não sei se eu vou engordar tanto assim. Espero que não. Mas se ficar um pouquinho mais larguinho, também não tem problema. Adorei. Esse daqui é um material super bom, ó. Não é transparente comparado com esse aqui. Super, super bom. Eu vou deixar os links também aqui, desses vestidos, caso vocês queiram comprar. Uma coisa que eu faço muito com as coisas da Shein, eu sempre vejo as reviews, né? O que o pessoal comentou lá, as fotos de quando eles receberam o produto, pra eu ter uma ideia. Porque uma coisa é você comprar um produto na modelo, linda, perfeita. Mas quando às vezes chega em casa o produto, você se frustra, não é mesmo? Quem aí compartilha da mesma experiência? Então eu sempre dou uma olhada nas reviews pra ver se compensa ou não compensa, né? Esse daqui também é um bem lindo. Foi o que eu mais gostei, eu acho, comparado até agora, o material. Ele é tipo uma viscose, eu não sei o nome desse tecido. Mas sabe aquele tecido molinho, gostoso, geladinho? Então, ó, ele também é midi, nesse modelo tubinho. E aí ele tem essa golinha um pouquinho mais alta. E esse daqui é de manguinha. Eu acho que esse daqui é o que eu mais gostei até agora. Esse daqui eu comprei também, foi indicação das minhas amigas. Muitas reviews, vamos ver a qualidade. Essas calçolas, modelo FIFA, bem modelo de vó, assim, né? Mas essas calcinhas aqui, elas têm essa sustentação aqui, ó. Então eu acho que mais pro final elas vão ser super úteis pra dar aquela firmeza, assim. Porque eu já percebo que as minhas calcinhas que eu usava antes, eu já não tô usando mais. Tô procurando aquelas maiores, que me fazem sentir mais confortáveis. E tem esse botãozinho aqui, ó, que dá pra regular aqui na cintura o elástico. O material super bom, de algodão, ó, bem gostoso. Tem essa verdinha, rosa e a cinza. Essas daqui são tamanho P. Vou também deixar o link pras mamães que tiverem interesse, eu acho que vale super a pena. E eu não paguei, eu acho que mais de 20 dólares. Essa é a média dessas compras aqui. Nada mais que 20 dólares. De vestido, esse daqui é o último. Também no mesmo modelo. Também no estilo tubinho. Esse daqui de manguinha. A malha é diferente, viu? Ela é bem simples. Apesar de ser uma malha bem confortável, é de algodão mesmo. Tem um pouco de elastano, ó. Só que em contrapartida ele não é muito grosso, não. Ele é mais fininho. Pro verão acho que bem confortável, porque ele é mais fresco, né? E também tem uma fenda aqui, ó. Esse daqui acho que foi o que eu menos gostei, viu? Em termos de qualidade. Eu ainda acho que pelo preço vale a pena, porque é muito baratinho. E agora vamos aqui para algumas coisinhas que eu comprei, ó. Alguns brincos. Eu achei eles mega exagerados, viu? Na foto eles pareciam pequenininhos. Mas olha o tamanho dessa argola. Tipo, é legal, é bonita. Mas eu geralmente gosto de brincos menores. Mas vale muito a pena pelo preço, viu? É bijuteria, claro. Tipo, você não pode tomar banho com isso. Não pode molhar, senão a cor já vai embora. Mas eu paguei tipo 90 centos, 90 centavos, 2 dólares, 3 dólares. No máximo, cada brinco desses aqui. Tem esse daqui bem parecido. Ele é dourado, tem umas pedrinhas brancas. Ó, eu acho que super vale a pena pelo preço. Claro, bijuteria, né gente? Mas pelo preço, acho que vale a pena. Às vezes a gente só quer uma coisa diferente, né? Não vale a pena às vezes investir muito em um brinco. Só quer para uma ocasião, enfim. Esse daqui é igual a esse anterior que eu mostrei. Mas eu achei ele um charme. Eu acho que as pedrinhas parecem que brilham até mais, ó. É rosa, branco e amarelinho. Ele é dourado. Ah, esse daqui é um joguinho, assim, de brincos. Também achei que fossem menores. No site parecia menor. Mas, enfim, dá para usar eles individualmente. Ó, é um conjuntinho. Do mesmo modelinho, de tamanhos diferentes. E o último, mas não menos importante, é esse óculos super fashionista. Proteger que é bom, aí eu já não sei se protege, hein gente? Mas eu li ótimas reviews e eu achei um charme. E por 4 dólares, né gente? Olha só que fofinho. Às vezes você só quer um óculos diferente para fazer umas fotos ou para, né, dar uma saída e tal. E olha só o que vocês acharam. Esse modelo gatinho. Bom, e eu já aproveito aqui, fico no estilo, para me despedir de vocês. Galera, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Deixem aqui nos comentários qual desses looks que vocês mais gostaram. Quais dessas peças vocês mais gostaram. Eu vou compartilhar com vocês, principalmente lá no Instagram. Se vocês não nos acompanham lá ainda, nos acompanhem. Algumas fotos com os lookinhos novos. Assim que a minha barriguinha começar a ficar maior. Que ela já tá, já tá dando o ar da graça, hein? E se vocês curtem esse tipo de vídeo, a gente vai trazer mais para o canal. A gente vai fazer aqui mais unboxings na medida em que a gente vai comprando as coisinhas para o nosso baby. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. E nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.